E aí, boleiragem, tudo certo? Mais uma vez, se falais na parada, está começando mais um Show de Bola, o programa oficial da E-Sport Cifa no Brasil. Aqui tem conteúdo exclusivo de Team A Team e todas as novidades que rolam na Champions League. E hoje, vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesses dois primeiros jogos da semifinal. E que jogos, meus amigos? E antes de mais nada, se liga aí. Se inscreve aqui no canal, ativa esse danado de sininho e aproveita para seguir a gente nas redes sociais também. Agora, bora para o jogo. Solta a vinheta, por favor, editor. Bora para cima deles. E eu queria mandar aquele salve para a Adidas e para o Playstation que estão fortalecendo a gente desde o início para fazer os vídeos cada vez mais Show de Bola para vocês. E muito obrigado a você também, meu amigo, que está sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando. Isso serve de incentivo para a gente se conhecer e se entrosar cada vez mais. Tamo juntos. E finalmente, as semifinais chegaram. A bola rolou e o bicho pegou para Tottenham vs Ajax e Barcelona vs Liverpool. Na última terça, o Ajax foi uma pedra no sapato do Spurs. A molecada, comandada por De Ligt, foi até Londres e conseguiu um bom resultado fora de casa. Já na quarta, o Liverpool visitou o Barcelona e levou ferro na partida de ida. E noite inspirada, Messi, mais uma vez, levou o time nas costas e garantiu uma ótima vantagem para a volta na Inglaterra. O Tottenham estejam estava lotado. Spurs falcados de Kane, machucado e som suspensos pelo seu terceiro cartão amarelo. Já o Ajax chegou em Londres com seu time completo, no gás e sem medo de ir para cima do adversário. No primeiro tempo, as duas equipes pressionaram a saída de bola e fizeram aquela famosa marcação-pressão. Mas o Ajax não se impressionou e, com seu toque de bola envolvente, deu um show em cima da zagueirada do Tottenham. Numa linha de passe na entrada da área, Ziyech achou o Van de Bic sem marcação e, cara a cara com o Lloris, o holandês foi frio. Ameaçou, esperou o goleiro cair e não perdoou. 1x0 Ajax. Quer dizer, né? Ameaçou não, rapaziada. Ele fez o Lloris pegar papel, catar moeda ali, deitou no chão, basicamente, e só depois ele bateu para o gol. Monstruoso esse holandês. Na sequência, ainda na primeira etapa, o Ajax não parou. Mesmo com a vantagem, os moleques continuaram indo para cima do Tottenham e chegaram a botar a rapaziada dos Spurs na roda, levando muito perigo ao gol dos ingleses. Contudo, depois do intervalo, parece que a garotada deu uma cansada e os comandados de Pochettino aproveitaram e foram para cima, mas só conseguiram atacar na base do chuveirinho, buscando o Lloris na área para cabecear, sendo que não arrumaram nada. No contra-ataque, o Ajax é praticamente mortal e, numa jogada rápida, acionaram David Neres e o brasileiro bateu cruzado. O Lloris deu aquele golpe de vista, mas a bola acertou a trave para a sorte do goleirão francês. E não tem como. Van de Bic foi mais gelado do que um ice bag para receber na frente do Lloris dar aquela ameaçada monstra e marcar o único gol da partida para o Ajax. O holandês é meia de origem, mas é um operário do futebol. Joga onde mandar. É um cara coletivo. Às vezes ele joga aberto, na outra jogada ele está de centroavante e tem acumulado ótimas atuações pelo time holandês na Champions. Resumindo, é uma baita dica para o seu Ultimate Team. A campanha do Barcelona no seu estádio e a bola que o Messi está jogando não são brincadeira. E esse bom momento é o que está empurrando o time catalão rumo à final da Champions. No encontro com o Liverpool, um dos favoritos ao título e que está jogando o fino da bola, não teve jeito não. O E.T. é coisa de outro mundo mesmo. A capacidade de decidir do Messi é o grande trunfo do Barça anos e parece que temos mais uma vítima. A rapaziada do Liverpool entrou para jogar de igual para igual, mas o Barcelona, ou melhor, o Lionel Messi entrou determinado a ganhar e poucas ideias. Eu falei que o Suárez ia marcar e não deu outra. Se tem uma lei que funciona, essa é a lei do ex. Alba esticou uma bola rasteira na pequena área, Luizito antecipou a zaga e chegou de carrinho para conferir e marcar 1x0 para o Barça. E falando com alguns amigos, alguns disseram que o Van Dijk errou, outros que o Matip errou. Só que, pelo amor de Deus, o entrosamento entre Alba e Suárez é sensacional, rapaziada. Que linda bola enfiada pelo lateral espanhol. Parabéns para os dois e parabéns para o Barcelona também. O segundo tempo começou e o Klopp deve ter dado aquela bronca no time, né? O Liverpool acordou finalmente. Chegou até a pressionar o Barcelona, mas não deu muito certo. Num contra-ataque rápido e uma dividida no meio da área, Suárez recebeu livre e chutou forte, acertando travessão. No rebote, a bola foi de encontro ao peito do Messi, que sozinho só dominou e empurrou para dentro do gol. E para fechar com chave de ouro, depois de um choque sofrido na intermediária, o Messi usou a sua canhotinha para guardar no ângulo, cobrando a falta. Parecia que ele tinha botado com a mão, foi um golaço, sem chance para o Alisson. Com 3x0 a seu favor, o Barcelona viaja a Liverpool com uma ótima vantagem. Já os Reds vão ter que dar tudo de si para correr atrás do prejuízo e tentar sua vaguinha na final da Champions. E eu vou falar o quê? Ele já deve estar com dor na lombar de carregar o Barça nas costas. O E.T. é outra grande dica para o seu time de team. O que o Messi está evoluindo nessa Champions não está escrito. Com 97 de drible e 92 de chute, o cara vai te ajudar a deitar no x1. Agora vamos escalar quem representou nessa rodada de ida pelas semifinais da Champions. Se liga nesse squad show de bola. No gol, o Nenado Ajax. Lá atrás a gente vai de Veltman, Blind, Lenglet e Alba. Na saída de bola, contamos com a classe de Rakitic. No meio para ter aquele toque de bola envolvente, Siek, Van de Bic e David Neres. Na frente, Suárez e Messi tocando o terror no adversário. E aí, meu Nenado, o que você achou do squad? E dos jogos da Champions? Você gostou? Deixa um comentário aqui embaixo. Bora trocar uma ideia. E antes de partir, eu quero lembrar você que essa semana tem mais Champions. Na terça-feira, o Liverpool recebe o Barcelona às 4h da tarde para tentar reverter os 3x0 que tomou na partida de ida. Vai ser um jogaço. Já na quarta, o Ajax enfrenta o Tottenham na Holanda às 4h da tarde também. A molecada comandada pelo The League vai fazer de tudo para segurar Spurs, que vem com a faca nos dentes, para tentar a vaga na final em Madrid. Outro jogaço de bola. Então é isso, Fifeiro. Eu sou o Fufalais e vou ficando por aqui com mais um Show de Bola, o programa que passa a visão da Champions League e te dá várias dicas do Ultimate Team. Esse é o canal oficial da eSportesFanoBrasil. Então se inscreve aí e compartilha nossos vídeos com a galera, beleza? Semana que vem a gente está de volta e com novidades. Fica ligeiro que no próximo dia 18 a gente vai gravar um episódio diretamente do Memorial da América Latina em São Paulo. No próximo vídeo eu trago mais detalhes sobre esse dia. Aguarde que vai ser muito da hora e cheio de surpresas, demorou? Estou ficando por aqui. Grande abraço e eu fui.